Câncer, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana é uma leiturinha rápida, passado próximo, presente e futuro próximo, tá? Pedindo aos meus guias, anjos, mentores e protetores que me ajudem a ajudar o signo de Câncer, que eu possa levar uma palavra de fé, conforto e direcionamento. Lembrando que se trata de uma leitura geral, atemporal, coletiva, se não ressoar com seu momento, procura sua lua, Vênus, Júpiter ou o signo forte do seu mapa, ok? Câncer, a criança, a foice e a consulente, muito bem. A consulente não, a cigana, desculpa. Então aqui, no seu passado próximo, a criança, tá? Ela indica alegria, ingenuidade, pureza, ela tá caçando borboletas, tá? É alguma coisa, alguma felicidade, alguma amizade, algum assunto que te trouxe um encontro, que você participou, uma brincadeira, algo nesse sentido, tá? Um passado próximo aí, tranquilo. Quer dizer, você teve uma semana, uns 15 dias aí de tranquilidade. A foice, nesse momento atual, ela me indica uma situação perigosa que precisa ser cortada. Algo que você precisa cortar, ou da sua mente, do seu espaço, da sua vida, tá? E a cigana, ela vem com a cobra aqui, ó. Ela me indica traição, mentira, manipulação, tá? Intuição aguçada e hipocrisia. Então aqui, ó, pode indicar um inimigo ou inimiga ou uma pessoa rival que não tá contente com aquela alegria, com aquela pureza, com aquela leveza sua. Então, corte, ok? A foice é pra cortar. Corta o mal pela raiz. Começou com muita adulação, muito mimimi, puxar seu saco, querer saber as coisas. Não, não. Já corta o mal pela raiz. A foice vem antes dela. A foice tá antes da cigana. Então, é necessário cortar alguma coisa aí que você tá percebendo, que a sua intuição tá te dizendo. Isso não vai dar certo. Essa pessoa não tá legal, ok? E a criança, a roda da fortuna. Seis de paus. As de ouros. É isso mesmo, ó. A criança, na realidade, em alguns baralhos, ela indica o início de algo. De um projeto, tá? Então, essa criança, ela traz aquela veículo clarificada por uma mudança. Algo aconteceu aí nesse passado próximo que você resolveu mudar. É a roda da fortuna. É a girada da vida, tá? Você tomou alguma decisão, houve alguma mudança, algum movimento aí na sua vida que você te trouxe, essa pureza, essa simplicidade, essa leveza, tá? A foice vem falar pra você. Corte o mal pela raiz, porque você será reconhecido. Se você não cortar, vai te complicar, tá? E essa cigana, ela tá interessada no seu dinheiro, na sua profissão. Se é alguma pessoa que trabalha com você, cuidado com o cargo que você tem, porque você já tem um lugar de êxito, de reconhecimento, tá? De condecoração, você está estabilizado aqui no Seis de Paus, você está sendo reconhecido. Essa pessoa, ela é manipuladora. Olha, perceba que ela está olhando pra cá, ó. Ela tá interessada. Ela está interessada nesse seu êxito e nesse seu caminho, nesse seu recomeço, porque a Roda da Fortuna é um recomeço. Encaixa, tenta encaixar aí. Tem alguém interessado no seu cargo, na sua função, com ciúmes de você. Cuidado, essa pessoa é cobrinha. Não sei se esse baralho é isso. Perdão, gente. Câncer, a Roda da Fortuna. Os Enamorados. É isso mesmo. Foi uma escolha que você fez. Você escolheu esse caminho. Essa mudança, essa virada fez com que você, ela veio confirmar essa leveza, essa pureza da criança, tá? Os Enamorados. Seis de pão. Seis de pão. O fundo do deck é o mago. Olha só como as cartas conversam entre si, né? Aqui, a criança, ela indica, além de pureza, leveza, alegria e maturidade, ela indica um começo. O 10, a Roda da Fortuna, ele ressoa no mago, que é uma carta de escolha, que é onde você faz o seu caminho, você faz a sua trajetória. Os Enamorados também me indica uma escolha. Ó, você decidiu, você aceitou essa mudança que a vida te propôs aí, tá? Abaixo do mago, eu tenho novamente o Seis de Paus. É a carta do reconhecimento, da condecoração, tá? Você está sendo reconhecido no seu trabalho, na sua profissão, no seu cargo. Você está alegre por isso. O Nove de Ouros é alegria emocional. Só que a foice vem falar. Corte coisas que não estão fazendo bem. No caso, aqui é essa cigana que eu já falei. A espiritualidade traz pra você o As de Ouros e o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas é uma notícia rápida que chega até você, tá? Então, pode ser que você receba aí, ó, espadas é mental. Pode ser que essa pessoa influencie outra pessoa a te falar algo que mexa com a sua mente, tá? E que te deixe perturbado. Mas, o que importa aqui é o centro do jogo, a primeira carta do baralho cigano que é o presente. A foice, tá? Ela está cortando a rosa pela raiz. Anuncia uma traição perigosa. Um corte. Algo é reduzido à metade. É também um símbolo de rapidez e do inesperado. Esse inesperado tá aqui. Chega rapidamente pra você. Saiba fazer a coisa certa na hora certa, tá? A pressa é inimiga da perfeição. Mas, existem momentos na nossa vida que temos que agir com muita maturidade e rapidez. Corta. Corta. Corta porque tem coisa aí do teu lado que não tá te fazendo bem. Ok? Se for relacionado, eu estou vendo relacionado ao trabalho. Porém, me veio uma outra intuição aqui. Em contrapartida com essa cigana, eu tenho os enamorados. E em contrapartida com a criança, eu tenho o cavaleiro de espadas. Então, a tua imaturidade pode levar o seu relacionamento a uma traição, a um triângulo amoroso. Então, câncer, se você quer continuar nesse seis de paus, nesse as de ouros e nesse nove de ouros, que é colheita, né? O seis de paus é êxito e o nove de ouros, eu tinha falado copas, desculpa. O nove de ouros é a colheita, é a fartura, é a prosperidade. Se você quer continuar nisso, tome cuidado. Não seja imaturo. Corte quando você perceber. Adulação, mimimi, bajulação, né? Interesse, nossa, se é charmosa, né? Alguma coisa nesse sentido. Usa da rapidez, câncer. É o que eu tenho pra vocês. Graças e paz, gratidão. Se não ressoar, solta pro universo, tá? Mas, se inscreve, toque o sininho, curta, comenta, compartilha, deixa a sua opinião. Ok, câncer? A gente se vê semana que vem.